O Zul tá no máximo. Não é possível, tá azul. É um círculo perfeito, olha. Não é uma estrela. Olha como ela muda de cor. Opa, vermelho, verde, azul. Vermelho. Redondo. É um planeta isso aí. Nibiru. É Nibiru. Nibiru tá chegando. Só pode ser. O impacto interplanetário em nossos oceanos daria vida instantaneamente à grande profecia Hope da Purificação. Esses impactos causaram extinções em massa no passado. Há esperança de que conseguiremos evitar um desastre semelhante no futuro? É possível que haja na vida humana só cerca de menos de 1% de chance de ocorrer um grande impacto. Talvez menos que isso. Mas se isso acontecer, milhões, talvez centenas de milhões de pessoas vão morrer. Se a estrela azul Hope é um asteroide ou cometa em rota de colisão com a Terra, isso poderia significar o fim do reinado da humanidade em nosso planeta. Alguns especialistas, no entanto, temem que as profecias Hope sejam um aviso de que a Terra está em roda de colisão com algo ainda maior. Que pode, literalmente, virar o planeta de cabeça para baixo. A profecia Hope da Estrela Azul Caxina nos diz que o fim do nosso mundo será anunciado pelo aparecimento de uma estrela azul, seguido por um guia espiritual que dará início aos últimos dias na Terra. Os Hope's dizem que quando a estrela azul aparecer, o período de purificação terá o seu início. Uma outra profecia lança mais luz sobre como será o final dos tempos. Mudança dos Polos Os Hope's acreditam que o mundo foi mantido em seu eixo por deuses guerreiros gêmeos, morando um em cada polo. Essa é uma lenda Hope muito antiga desses guerreiros gêmeos que controlam o polo norte e o sul e que eles cuidam da rotação do planeta, mantendo o eixo, girando corretamente. Quando os dois deuses guerreiros gêmeos deixarem os polos, a Terra vai mudar. Vai sacudir como um cão saindo da água. E os Hope's não vão conseguir manter o mundo em equilíbrio. Isso significa que o quarto mundo em breve chegará ao final. Segundo a lenda, quando os gêmeos deixarem os polos, isso irá desencadear uma mudança cataclísmica da rotação e dos polos do planeta. Isso pode mesmo acontecer? A inversão dos polos magnéticos ocorre. O polo norte vira o polo sul. Isso, ao longo da história geológica, deve ocorrer a cada 200 mil anos. E atualmente faz uns 700 ou 800 mil anos que a polaridade de hoje é a mesma. Eu diria que certamente o campo magnético está enfraquecendo e que o polo norte está andando bem rapidamente no norte. Então alguma coisa está havendo. E já passou da hora de ocorrer uma reversão polar. Quanto ao que irá causar essa mudança, Alguns cientistas acreditam que será um encontro com algo muito maior do que o asteroide ou o cometa que matou os dinossauros. Algo tão grande que abalaria a Terra em seu núcleo. O planeta X. Alguns astrônomos acreditam que a estrela azul Hope pode de fato ser o ilusório planeta X, que imaginam que se esconde nos confins do sistema solar. Muita gente diz que se o planeta X estivesse lá, nós o veríamos, todo mundo veria, amadores também, e poderíamos apontar para ele. Só que isso não é verdade. Existem áreas do sistema solar que não dá para ver assim facilmente. A NASA descobriu 40 novos planetas depois da órbita de Plutão. E estão em todo tipo de diferentes órbitas. Algum deles pode entrar e se aproximar da Terra? A resposta é sim. Os antigos nos dizem isso. Segundo essa teoria, o planeta X tem uma órbita alongada que se aproxima da Terra uma vez a cada 3.600 anos. Esses objetos grandes podem entrar no sistema solar. Então, sim, eles conseguem chegar perto da Terra. E fazendo isso, podem causar efeitos enormes. De acordo com alguns especialistas, a forte atração gravitacional de um corpo tão grande passando perto da Terra poderia alterar fisicamente o planeta e, literalmente, mover os polos. Por exemplo, pegue alguma coisa duas vezes o tamanho da Lua. Isso é o bastante para pegar a superfície da Terra e, basicamente, criar uma onda de cerca de 6 metros de altura movendo-se a milhares de quilômetros por hora pela Terra. Essencialmente, o que ocorre, bastante rápido, é que a crosta e o manto mudam sobre o núcleo. Pegam uma nova direção de rotação e, depois, o que era o antigo Polo Norte, vira para um lado e, então, começa a se formar uma nova calota de gelo, onde agora será o Polo Norte. Se essa mudança polar ocorrer, o clima global iria mudar drasticamente e padrões agrícolas precisariam ser alterados da noite para o dia para evitar a fota global. Todos os objetos celestes são redondos, a não ser os cometas e os asteroides, né? Tem formas indefinidas. Mas esse, realmente, de repente, ele parece estrela, de repente, ele parece despoador, de repente, ele parece Ibiru, de repente, parece planeta. Aí estabiliza, muda de cor. Realmente, O fato dele ficar transparente, de repente, pode ser também... Ó, o que dá para perceber de longe é que é redondo, né? Certo? E aí E aí